Por mais que o Leviatã tente, não irá conseguir retirar a privacidade das pessoas que compram Bitcoin. E este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Policial Militar Libertário, revisado por JJ Liber e narrado por Gordinho Caipira. A internet, em sua essência, é um espaço criado para ser livre. Seu desenvolvimento possibilitou pessoas começarem a fazer as mais diversas atividades, desde se divertir até realizar negócios na internet. Muitas pessoas acreditam que realizar ações na internet sem que possam ser identificadas é um direito natural. Há quem diga também que isso não pode acontecer e que deve ser regulado por uma autoridade que crie regras e identifique cada pessoa para que sejam evitados certos problemas, a fim de que as pessoas estejam mais seguras. Porém, elas não percebem que quanto mais renunciam sua liberdade em troca de segurança, aos poucos, o agente garantidor disso tudo vai percebendo que isso é muito vantajoso. Isso cria uma maior autoridade sobre as pessoas e faz com que se aumente cada vez mais a ânsia por poder, retirando as liberdades naturais e individuais. O problema é que na maioria das vezes, quando o Estado quer garantir a segurança dos indivíduos, ao invés de atacar aqueles que estão agindo de maneira desleal contra alguém, ele simplesmente restringe a liberdade de todos, dizendo que é para o seu bem. Como o Estado sabe que a maioria das pessoas que agem sem pensar ficam psicologicamente vulneráveis, usam o medo para conseguir dominá-las. O Estado sabe quais são os fatores que podem derrubar e enfraquecer sua influência nas pessoas, e age preventivamente de forma a conter essas ações. Isso é tão verdade que em várias citações de textos legais, como no artigo 5º da Constituição e seu inciso 4º, eles falam que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Assim como em regulamentos disciplinares de várias instituições policiais militares do Brasil, Há citações que informam que militares que utilizem do anonimato para reivindicarem algum direito ou incitarem seus pares e superiores a serem contra a determinada ação do governo autoritário, ao serem descobertos, serão severamente punidos como transgressores disciplinares, muitas vezes gerando perseguição e até mesmo expulsão. Logo, o Estado tratou de tornar o anonimato e a privacidade como algo ruim, que não é bem visto, inclusive incentivando as pessoas a pensarem que fama é algo bom. E que pensem, ah, se eu não estou fazendo nada de errado, então não preciso me preocupar em ser anônimo, ou com minha privacidade. A maioria das pessoas é induzida a não perceber que está perdendo sua liberdade, e o Leviathan sabe que a maneira mais fácil de conseguir oprimir mais rápido a população é por meio da economia. Desse modo, a opressão estatal se intensifica, criando mecanismos para prender as pessoas e deixá-las cada vez mais dependentes e controladas. Isso pode ser visto em ações como o PIX, criado em 2020, e a próxima e mais maléfica de todas, as moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, que no Brasil irá ter seu início de implementação por volta de janeiro do próximo ano. Quem percebe essa ânsia de conseguir mais poder com o passar do tempo, e também consegue perceber que ser anônimo é uma forma muito interessante para proteger o suor do seu trabalho contra os desmandos estatais, inevitavelmente irá ser conduzido a procurar algo que resguarde seus valores. Essas pessoas irão procurar alguma moeda que proteja seu valor ao longo do tempo, e que também possa ser uma moeda de troca muito melhor que a do governo, que é imposta como curso forçado na sociedade. Foi então que surgiram os cypherpunks, defendendo que era um direito das pessoas a privacidade no meio digital, por meio da criptografia, como forma de garantir a individualidade das pessoas na rede. Um deles era Satoshi Nakamoto, que usou do anonimato para se proteger da opressão estatal, que ele sabia que estaria por vir através da sua criação, e que baseado em criptógrafos como Adam Beck, Nick Zabo e Peter Todd, criou a primeira moeda descentralizada, 100% digital, com a sugestão de que fosse uma nova forma de troca voluntária entre pessoas, sem que houvesse uma terceira entidade que precisasse certificar todas as transações. O nome dessa moeda é Bitcoin. E como o Bitcoin seria a salvação econômica para os indivíduos, como a moeda poderá proteger as pessoas da opressão estatal do Drex que está por vir? Por que ela é a melhor forma de garantir a soberania financeira das pessoas? Quais os principais motivos que ela irá fazer com que o governo perca o seu poder de controle financeiro sobre as pessoas? Essas perguntas são facilmente respondidas por pessoas que estudaram minimamente o Bitcoin e conhecem bem as suas principais propriedades. Quem conhece como ela funciona, sabe que as transações que são feitas não são completamente anônimas, pois todas que são feitas na rede blockchain possuem uma identificação, conhecida por Transaction ID, e podem ser rastreadas. Então, os defensores do Estado poderão dizer Ah, mas se as compras de Bitcoin forem realizadas em corretoras nacionais, que são obrigadas a repassar para o governo os dados das suas transações, você conseguirá ser rastreado pelo governo, e de toda forma você será identificado. Isso, de certa forma, pode ser verdade, pois o governo brasileiro, em 2019, publicou uma instrução normativa chamada de IN-1888, que obriga as corretoras a repassar informações de transação para eles. Porém, não existe apenas uma maneira de comprar atualmente no mercado. Comprar em corretora é para dois tipos de pessoas, aquelas que estão iniciando, e aquelas que não veem problema em serem catalogadas pelo sistema. O Bitcoin em sua essência protege a privacidade e o anonimato, pois como cita no próprio paper do criador da moeda, ela é um sistema de dinheiro eletrônico, ponto a ponto. Várias pessoas no mundo conseguem ser o Satoshi sem precisar ter contato com corretoras nacionais. P2Ps, com vários métodos de pagamento sem KYC, Know Your Customer, como boleto de depósito, depósito imediato em caixas eletrônicos utilizando papel moeda, depósito em lotéricas e até mesmo por cartões presentes. Todos esses tipos de aquisições podem ocorrer totalmente sem nenhuma identificação do computador, como nome, endereço, CPF ou qualquer outro dado confidencial que garante seu anonimato. Por exemplo, o governo vai conseguir saber que você comprou Satoshis de um P2P utilizando depósito em conta corrente em que é opcional o depositante formar dados pessoais? Ou em um boleto de depósito criado pelo P2P, no qual só existem dados de quem recebe e nenhum de quem paga? Há controvérsia sobre isso, porém sem muitos argumentos fortes. Mesmo com a chegada do Drex e a eliminação dos papéis moedas, alguns defensores do Estado acreditam que não será mais possível comprar Bitcoin sem que eles saibam. Porém, eles estão enganados. Estão sendo criados ao redor do mundo algumas criptomoedas que possuem lastro em moedas fiduciárias, ouro ou petróleo, chamadas de stable coins. Elas irão servir como intermediárias para a compra de Bitcoins, sem que seja possível que o governo consiga rastrear suas transações em sua carteira não custodial de Bitcoin. As pessoas poderão comprar de PIX, uma stable coin pareada em real, e trocar por Bitcoins por meio de aplicativos de criptomoedas, utilizando o swap para outras camadas da rede Bitcoin, como a Liquid ou a Lightning, que garantem a privacidade e o anonimato. Outra forma de fazer com que seus Satoshis estejam anônimos é pelos conhecidos CoinJoin, que é um processo usado para misturar transações cripto por meio de transações multipartes, nas quais todos os envolvidos inserem e retiram suas criptomoedas, mas os endereços e assinaturas são misturados na transação, dificultando o rastreamento de origem delas. Ser anônimo pode ser defendido como uma palavra apenas. Escolha. É a opção que uma pessoa tem de querer ter privacidade na sua vida. Não é o Estado que deve definir o que é melhor para as pessoas. Cada um sabe o que é melhor para si. Se for possibilitado ao Estado dizer que, para uma maior segurança, não poderá haver privacidade, elas não terão nenhuma das duas. Quando o Estado cria regulações e instrumentos, como o imposto de renda, para que você informe quantos Bitcoins você tem em sua carteira, eles não estão interessados em saber sobre os seus Satoshis. Eles querem saber o quanto eles podem te parasitar e te manter pobre. Se você mantém sua autocustódia e compra de maneira anônima, você é o real dono do seu dinheiro, pois eles não podem parasitar algo que eles não sabem que existe. Na pior das hipóteses, é só fazer igual ao Lorde Vinheteiro e dizer que perdeu as chaves. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!